O que é tão fácil de ler este carro? Tão fácil! Amo! Não se desiste! Era bom. Já não há papapá para ninguém. Ah, é mini, mini. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews com o amigo Jorge, bem, muito calor agora. Já cheira a primavera e espera bem que chegue esse tempo, que é o que eu mais gosto, é o melhor para filmar, é o melhor para ter luz, é o melhor para tudo. Portanto, gosto deste tempo, ainda que isto não seja o tempo adequado para a altura que estamos, mas enfim. O que é que eu tenho aqui comigo hoje? Em primeiro lugar, tenho já aqui o drag e prontinho, e se calhar vamos já reventar a review assim, não é, em grande, e depois já vos explico umas coisas. Portanto, o que é que eu vou fazer? Sim, é onde o John Cooper works, vou meter no Sport, vou meter no Traction, e vou meter a caixa no Sport. E temos tudo pronto para o Launch Control. E vamos a isto, drag e ready, get ready. Chegando o travão, acelerador, Launch Control ativo, bum! Bora, 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 bora lá, mini, bora lá, mini, bora, mini, bora, mini! Vamos para o quarter mile, bora! E acho que já está bom. Estou curioso, vamos ver. Aí é bem, nada, aí é bem, one shot, one kill, pá, gosto disto, quando é a primeira e não tenho que estar aqui a perder tempo, sendo que nunca é a perder tempo. Bem, eu já vou aos números. A primeira, o que é que eu tenho comigo hoje? Sim, é mais um mini, de facto já trouxe muitos, mas é um carro que eu adoro, e trazia quantos mais melhores. Ah, gosto muito deste carro, já sabem, um autêntico brinquedo. Caro, um brinquedo caro. Mas isto porquê? Quando saiu esta geração do... o último facelift do Cooper, eu trouxe logo o Cabrio, e trouxe também um John Cooper Works. Entretanto, já trouxe um de 5 portas numa motorização que eu, curiosamente, nunca tinha conduzido, a gasolina, eu creio que não. E agora, trago aqui este, porque é a carrosseria mais clássica que nunca tinha trazido, no atual John Cooper Works facelift. Este é, para mim, pá, eu acho que sempre foi, de facto, aquela carrosseria mais clássica, a 3 portas, fechado, e portanto, como ainda não tinha trazido nenhum, fica aqui. Eu sei que também tinha pessoas que me pediram para trazer este em específico, pá, é talvez um dos mais populares, ainda com o meu preferido, seja o Cabrio, seja sempre o Cabrio. Já sabem que eu gosto muito dos Cabrios, e ainda agora trouxe um da geração anterior, é verdade, aquele R57, incrível. Quem não viu essa review, vá ver, está brutal mesmo, com chamas, com pops and bangs, tudo o que não temos aqui hoje. E, bem, o que é que eu vos posso dizer? Fizemos do 0 ao 100, 6 segundos exatos, 6 segundos, e o quarter mile em 13,96, quarter mile 13,96. E eu agora vou dar aqui só mais uma oportunidade, para ver se conseguimos ainda um bocadinho melhor. Vamos ver se conseguimos, ora, caixa no Sport, vamos já arrancar com isto, acho que aqui está bom, vamos a isto, pisar, ativo, e siga. Bora, 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 bora. Bora, mini! E vamos para o quarter mile outra vez. Acho que já está bom outra vez, vamos ver, não sei se foi melhor. Aí, ia bem, foi um bocadinho melhor, 5,99, ai, como assim? Aí, ia bem, 0 ao 100 e o quarter mile em 13,98. Acho que o outro foi de R$ 13,96 Exatamente, o outro Corte Amal foi melhor Mas do 0 ao 100 conseguimos aqui Abaixo dos 6 segundos Isto aqui é o Mini Com tração dianteira, o que é o John Cupworks normal De 231 cv Temos o nosso 2 litros 4 cilindros, transversal, tração dianteira Portanto aquilo que já existe há algum tempo Desde que saiu esta geração É sempre o mesmo 231 cv, 320 binário Acoplado a esta caixa de 8 Top também, que eu adoro Eu gosto de tudo aqui Mas é tração dianteira Ainda que ele tenha saído muito bem E eu não tenho praticamente perdas de tração É brutal, é incrível mesmo Como ele consegue colocar nesta carroçaria Como ele coloca a potência no chão De uma forma tão eficiente E a marca para este menino Indica 6,3 do 0 ao 100 Nós conseguimos abaixo dos 6 Para este carro, para esta carroçaria Para este nível de potência já é muito bom Tudo stock, ok? E é nada mal, gostei E o corte armado, estou cá a apontar Porque eu nunca tinha trazido nenhum nesta carroçaria Trouxe na carrinha Que é os mais potentes de 306 cv Portanto aqui conseguimos 13,96 para o corte armado Que também não é nada mal Honestamente, para este menino Com um carro que pesa já mais de 1200 kg Não é muito Não é muito evidentemente Mas também considerando aqui a carroçaria Ai, eu gostei muito disto Honestamente, não estava à espera Que ele não desse tanto Porque por norma Quando são estes carros com tração dianteira É sempre complicado eles colocarem a potência no chão Andam ali à procura da tração Mas aqui não, pá Ele foi bem equilibrado, bem eficiente Não fugiu quase nada Claro que isto também depende sempre das condições do piso Dos pneus, tudo isso Nós aqui temos de facto As condições ideais É onde eu costumo fazer A direito Os pneus se calhar já estão um bocadinho mais quentes E portanto Se calhar agora É pá, provavelmente ele ainda conseguiria fazer melhor Mas é engraçado Porque tudo se toca faz isto Agora já sabemos que Se quisermos aumentar a potência neste tipo de carro É a velha questão Tudo pois dianteiro Ele pois pode andar bem Quando vai por exemplo assim A 120 pisam Ele se calhar entrega Mais binário Agora em arranques Neste tipo de carro Ter mais potência Mais binário Não é assim muito bom Porque de facto Ele não consegue colocar Essa potência toda no chão Assim é talvez Digamos que o compromisso Mais equilibrado Aí eu gostei muito disto Máquina Outra coisa Engraçada Nós agora vamos só dar aqui Uma voltinha com ele Sim, porque isto é praticamente tudo igual Depois vou-vos mostrar Um bocadinho de forma Porque este carro está muito giro A nível de configuração Pá, gostei de facto bastante E já sabem que eu sou fã Deste Mini Portanto vamos só dar aqui Uma voltinha Com este John Cupworks É sempre um prazer Conduzir qualquer um que seja E confesso que já estou bem ansioso Pela próxima geração Que muito provavelmente Vai ser 100% elétrica só Pá, vamos ver Eu espero bem que não Pá Mas eu já divulguei Umas imagens É verdade Aproveitem para me seguir No Instagram Porque eu lá Vou metendo Sneak pics Vou colocando mais coisas Sigam-me É essencial Eu já coloquei lá Umas imagens De próxima geração Do Mini Que já foi apanhado E creio que aquilo vai ser O produto final Portanto aproveitem Para me seguirem Todo lado E subscrevam Atualmente o canal Para não perderem nada Agora, como eu estava a dizer Este aqui É talvez o John Cupworks Pá, esta caixa é brutal É talvez o John Cupworks Mais equipado Onde eu já andei Pá, eu acho que nunca Tinha andado em nenhum Desde assim o normal Este carro é um equilíbrio Estúpido É que dá para fazer Literalmente tudo com ele E é tudo tão simples Tão intuitivo Tão linear Este aqui Tem por exemplo Este Head-Up Display Eu acho que nunca tinha trazido Nenhum nesta carretaria Só na carrinha Não é assim muito Muito comum Está mesmo full Full Completamente full Este Jardilho de abrir também É pá, ele abre mesmo Este da frente abre mesmo É muito comprido Porque ele ocupa aqui O deixadilho todo Praticamente Eu por acaso Já não me recordo Ele tem também um lá atrás Ou seja É um painel mesmo em vidro E dá para os ocupantes trás Mas este aqui Eu creio que não abre Não, este só dá para abrir E fechar a cortina Tal como aqui Vocês podem abrir e fechar isto Mas este da frente Abre mesmo Mas é muito grande E portanto nesta carretaria Que ele é assim quadrado Entra até muita luz Eu vejo bem para todo lado Os vidros É muito típico O design do Mini Portanto Sendo um carro pequeno Que já não é assim muito pequeno Comparado com os primeiros Minis Mas Sendo um carro relativamente pequeno A sensação de espaço Até é interessante Sinto-me bem Sinto-me com espaço Eu sempre gostei disso Nestes Minis Nesta geração E portanto gostei muito disso E portanto Este está mesmo full full Gosto imenso Dos toffos Já sabem Pá, imenso Aqui a pele Alcântara no meio Tem tecido Conjuga todos os materiais Que eu gosto Isto aqui gosto muito Que seja neste cinza prata Porque normalmente Até costuma ser naqueles shiny blacks Só de dadas Não gosto disso Portanto este é muito melhor Temos o sistema de infraternimento Pronto Isto foi o novo Já vos mostrei hoje Não vou incidir em nada disso Dá-me muito melhor também Touch Isto aqui também foi redesenhado Eu gosto do design todo Aqui é onde ainda mantemos Uns botões Isto é bom Porque provavelmente Na próxima geração Já não vamos ter Aqui ainda temos botões físicos Para controlar a climatização Este também tem bancos aquecidos Com três níveis Portanto temos literalmente tudo Sempre gostei do botão do start-stop Gosto muito E pronto Claro que enfim É um mini Dos atuais Já um mini premium E portanto Sente-se Temos de facto aqui Qualidade de materiais Boa Assinalável Em todo o lado É bem E eu gosto disso Portanto a atmosfera aqui É sem dúvida Uma atmosfera bem agradável Os tofos O encosto de cabeça é integrado Diz aqui John Cooper Works Ele é rijo Sim Ele é bem rijo A posição de condução Nota-se logo É um carro De facto um setup Todo ele desportivo Sem dúvida alguma Portanto Estão a procurar aqui De conforto Não é o carro mais indicado Para isso É a suspensão O piso de suspensão É mesmo rijo O carro sente-se mesmo É muito conectado à estrada Isso é bom As jantes também Enfim Estas também foram as novas Que saíram Nesta geração do Cooper E portanto São também umas jantes grandes Com pneu de baixo perfil E portanto Sem dúvida alguma Que aqui é para termos Literalmente o máximo contacto Para nos sentirmos O mais conectado à estrada Quer dizer O carro passar todas as informações Que está a obter lá em baixo Para o condutor É extremamente essencial Num carro de performance E de facto Aqui o setup é É bem rijo Mas foi aquilo que eu disse Creio que no cabra Não o acho Tão rijo Como os pré-face-lifts E eu não sei Se eles mudaram isso A determinado momento Foi isto que eu disse Achei interessante Ou seja Ele é evidentemente rijo Não estamos aqui A passar em buracos tudo Mas acho que não é tanto Como os primeiros que saíram Eu creio que de facto Que eles mudaram aqui um bocadinho Fizeram aqui qualquer coisa No setup de suspensão E o carro ficou mais agradável Para se usar no dia a dia Não é como daily Porque isto é um carro ótimo Para daily E eu acho que o carro Ficou um bocadinho melhor É rijo Volto a dizer Mas não é tanto Eu acho que não é tanto Como os primeiros que saíram Desta geração do Cooper Portanto Gostei de facto disso Dessa atenção O nosso esquadrante É também já o novo Todo digital Que agora já temos Em todos os modelos Eu gosto muito disso Também muda Consoando os modos de condução Por exemplo Eu agora tinha vindo no Sport Vou passar para o Green Temos os modos de condução Não sei quais Sport, Green e o normal O Green para optimizar os consumos Já acumulei aqui Qualquer coisinha Vou tirar também do Traction Temos aí o botão Para o controle de tração E o resto é basicamente Contra-retações Ali do combustível Vêm os consumos As autonomias E no Head-up Display Muito giro Porque quando está no Sport Era isso que eu estava à espera de ver Tem também o Contra-retações Dá-nos ali um gráfico Em crescendo Quando estamos de facto A fazer uma condução desportiva Para estar no nosso campo de visão Nós não temos de tirar Praticamente os olhos da estrada E vermos tudo O que é que está a acontecer Controlarmos bem ali As rotações Gostei imenso disso Salta mesmo à vista Era isso que eu estava curioso De experimentar neste Head-up Display E uma coisa Que eu tenho que falar Que me surpreendeu Porque muito provavelmente Este carro Estaria a fazer Enfim Umas condições equilibradas Ai para acaso Agora já não sei se ainda tem Não ainda está Este carro está a fazer Consumos Desde que eu peguei nele 7,9 7,9 Honestamente Neste tipo de carro Eu acho que é muito bom Muito bom mesmo Porque é muito fácil Nós fazermos consumos Mais ou menos abaixo de 10 Com este carro Mas 7,9 Já é outro nível E provavelmente ainda faria menos Portanto Como assim Como também é muito fácil Se andarmos sempre a abusar Sport Trocas de caixa Cidade Fazer acima de 10 Portanto Nada mal Confesso que me surpreendeu Quando olhei para a Livi 7,9 Até pensei que estava aqui Alguma coisa mal Mas não É mesmo 7,9 Portanto Quem acha que não dá para fazer Consumos mais ou menos Equilibrados com o John Cupworks Desengane-se Porque até dá E é isto Basicamente tudo o resto Já conhecemos Um carro com equilíbrio Fantástico Um go-kart feeling Incrível Vou voltar a passar Para o Sport A direção é extremamente Comunicativa Uma coisa louca mesmo Sentimos de facto Bastante o carro A caixa Típica doido Também Incrível Super rápida Onde podemos controlar Nas patilhas Está ali o gráfico Com o rumbo Vai a crescer Aí é brutal E ela dá mesmo Uns coisas Para passar A caixa é muito boa Eu acho que lá está Claro que Do ponto de vista Da potência Sempre me pareceu Que faltava potência E continua Enfim Não é um carro Muito potente Para carro de performance Não é Mas é já aquela Aquela base Aquela plataforma Que se quiserem Dá para fazer Algumas modificações Não tão abusadas É o que eu digo Porque depois ele não consegue Colocar a potência Tão bem no chão Mas é É uma boa base Eu acho que é já Uma excelente base de trabalho É um carro mesmo Com compromisso brutal Se mudarem as linhas de escape Tudo isso O downpipes fica brutal Porque este Pronto Foi aquilo que eu disse É já da última geração Onde a nota de escape É pior de todas Eu disse isso também No cabro Já não há uma pipoca Nada pá É incrível Como é que é possível Nem uma pipoca Neste carro pá E aqui no interior Creio que vem também Um bocadinho pelas colunas As Arman Kardon Não faz praticamente barulho Eu só gosto do ronco dele Tipo quando vamos em segunda Quando vamos tipo assim Segunda Mas este aqui não se vai ouvir Lá fora é que se ouve mais Aceleram e tiram Tipo É aquele ronco Aquele ronco que ele faz É bonito Lá fora ouve-se bem Mas é só isso Pá Portanto tudo abafado Claramente precisa aqui De um downpipe E de uma linha Para abrir a goela E para ele libertar Todo o som Que este carro E estes minis Meu Deus Ficam com Umas linhas Uns sons Absolutamente inacreditáveis E portanto Agora vou por exemplo Em quarta Não reduzi Ele demora Um bocadinho a pegar Também não é muito binário Não é São 320 Mas lá está Eu acho que é um bom equilíbrio Agora Sem dúvida alguma Que Os modelos que saíram Com os novos blocos De 306 Que eu já experimentei Na BM e na Mini São do melhor E portanto Aqui era o que eu falava Também ontem Queria muito experimentar Porque me está a faltar O GP O GP é que O GP é que deve ser Mesmo compromisso brutal Nesta carrosseria Com 306 cavalos Menos peso É o que falta Porque 231 Honestamente Parece muito Atendendo ao peso Mas fica curto Fica um bocadinho curto Este carro merece mais Este chassi merece mais Esta plataforma merece mais E portanto Eu tenho muita curiosidade Em experimentar Todos os GP's Como vos disse Mas Especificamente o novo Porque já há muita potência E acho que vai ser O casamento perfeito Para esta carrosseria A insuridação Também não é nada má E este vidro Como ele é assim Um bocadinho mais a direita Até faz alguma resistência ao ar Mas pronto A insuridação não é má Eu gosto muito deste carro Só não gosto Naturalmente De uma coisa Que é o preço Já se sabe Este aqui Este então Todo equipado Provavelmente não falta aqui nada Isto já passava facilmente Os 50 de PVP Hoje em dia Talvez arranje-me Um bocadinho por menos 40 e muitos Mas vai andar à volta Disso novo Ou de serviço E claro que ainda é um preço Exagerado É muito exagerado Isto é um brinquedo caro É um brinquedo caro Não é para qualquer um Nógico Mesmo no mercado usado O pré-facelift Ainda não está assim Tão acessível Dependendo das versões Mesmo o segundo Facelift que ele teve já Ou o primeiro facelift Este é talvez o segundo Facelift Onde já tinha As Union Jack atrás As óticas Tudo novo Ainda é um bocadinho caro Só mesmo os primeiros Todos Que são os melhores Também a nível de som Provavelmente Se eu fosse comprar um Era um desses Esse já se consegue Ali nos 20 e tal Mil euros Alguns Mas Ainda é um carro caro Ainda é um carro caro É pá A caixa dá um coice Super rápido Cada vez que fazem Troca de caixa É um coice É pá Mas é um autentico Brinquedo Este carro é Já para quem se quer divertir Porque depois lá está É um carro que dá para tudo Este carro ainda tem algum espaço A mala não é má Pronto Dá para usar perfeitamente No dia a dia Tem já todo o equipamento Toda a tecnologia E é pá E ainda que a performance Não surpreenda Por ir além É um carro já bom Portanto já vos entrega bastante Creio que no dia a dia Não é preciso muito mais Do que isto Quer dizer Não vão precisar Para levar para uma pista Um track day Também é um carro Engraçado Por causa do seu comportamento Do seu equilíbrio Entrar na curva A saída de curva É fantástico Vamos ali a brincar Um bocadinho com o eixo Se quiserem desligam tudo E ele fica todo mais solto E aí já se torna Um bocadinho mais exigente Era aquilo que eu falava Não é tão purista Desse ponto de vista De homem máquina Como os anteriores Que ainda agora trouxe Aquele R57 É já mais equilibrado Lógico Mais plantado no chão Mais estável Mais seguro Mas não deixa de ser divertido Portanto Sem dúvida Que acaba por ser um carro Extremamente divertido Vamos fazer aqui Só umas curvinhas Eu agora tenho isto No traction E o carro mesmo assim Agarra a estrada Que é uma coisa louca Os travões também são fantásticos Super eficientes Se vocês quiserem Dão-lhe assim Uma de volante Porque ele Ele mesmo assim Ainda consegue Soltar um bocadinho a traseira É fácil Há entrada de curva A descer Se travarem É o típico Então se desligarem tudo É só mesmo dar volante Direita à esquerda E ele solta até um bocadinho A traseira Mas lá está Isto é É quase um monobloco É muito simples de ler Muito fácil de controlar É muito divertido Este carro é muito divertido É um Mini Portanto Será sempre um Mini Com um ADN Mini Éipai Este é que caixa E agora já tem que meter gota Pois Ele está a fazer bons consumos Mas não há milagres E portanto Bora amigo Agora vou só mostrar o carro Um bocadinho por fora Muito rapidamente Só para vos mostrar a configuração Eu gostei E a cor também Acho que está Está assim muito agressivo Mini Pocket Rocket Bem agressivo E já voltamos aqui Para terminar Já está ele fantástico eu acho que nunca tinha trazido nenhum em preto é verdade acho que não fica muito giro mesmo agressivo pode parecer assim mais neutro eu por acaso gostei muito com estas jantes são também as novas de 18 polegadas como eu vos disse de facto já maiores pneus de baixo perfil muito contacto mas o carro fica muito giro assim aqui as minhas cores preferidas e tratando-se do mini acho que é um carro com muita personalidade com muito carisma precisa de cores fortes mas honestamente acho que esta assenta bem porque é aquilo que testou um bocadinho não é talvez tão comum ver um mini nesta cor e eu acho que fica bem como também nem sei se existe acho que gostava de ver este carro em cinza metalizado aquela cor mais simples mas acho neste carro também provavelmente ficaria bem mas pronto aqui das minhas preferidas é o british racing green qualquer tom de verde eu gosto imenso e depois outras mais chamativas tipo amarelos ou encarnados mas gostei de o ver assim em preto tudo o resto é exatamente igual temos o nosso spoiler zunion jack as molduras tudo isso em preto também o costuma ser cromado portanto temos o famoso chrome delete gosto disso também tudo mesmo mas agressivo a designação john cupworks e depois toda esta zona foi o que foi redesenhado com este difusor muito maior veja-me o tamanho disto é um difusor gigante para um carro tão pequeno adorei esta colocação aqui da luz eu tinha visito isso de marcha atrás eu acho que este é de marcha atrás ah não é do deve ser de nuvoeiro mais atrás é isto acho que é de nuvoeiro fica brutal parece fórmula 1 mesmo subtil e elegante e as saídas escape ainda com o carro infelizmente não faço um barulho nada de especial as saídas são super elegantes creio que redesenhadas também eu gostei muito está mesmo bonito elegante desportivo moderno não sei gosto acho tudo aqui funciona bem aqui pronto é temos também para choques de redesenhado eu mostrei-vos isso no cabro já no de cinco portas isto aqui para casa ainda não tinha reparado quer dizer não tinha se calhar focado isso é fake isto isto não tem entrada a dar é mesmo fake isto ou quer dizer o ar não circula por aqui aqui é que é aberto aqui está aberto ok para arrefecer temos este encarnado este traço que eu gosto de mensagem fica muito bem característico do john cooper e isto aqui também é falso as óticas é tudo igual desde o facelift do cooper gosto também imenso com o led podem ter depois o pisca e lá está era aquilo que eu falava então pela dianteira só mesmo com o led o círculo acho que fica mesmo muito agressivo mesmo in your face tem isso aqui muita atitude então com estas gentes foram as novas não é o padrão é semelhante ao que ele tinha anteriormente mas acho que eram 17 estas são muito facto mais presentes mais atitude em estrada e temos também mais contacto o cromado o preto sempre gostei as pinças encarnado a dizer john cooper works e depois só temos cromado à volta da moldura superior da carroçaria é o único de facto elemento que temos em cromado para dar um toque mais elegante para deixem-me saber o que é que acham desta configuração sempre gostei mesmo mesmo do aspecto deste carro e aqui para finalizar os outros dois elementos que mudaram espelhos são aqui mais quadradões menos circulares e este apontamento ficou de facto mais dominante acho que fica muito giro com o encarnado mais uma vez o encarnado combina muito bem com o preto eu acho aqui tem também o pisca muito subtil e depois a designação john cooper works tanto a designação que mais interessa continuamos a ter aqui os plásticos à volta da cava da roda agora vamos terminar a condução voltar à estrada vamos lá fazer aqui mais umas curvas nós ouvimos de facto muito som aqui dentro isto sem dúvida claramente que vem pelas colunas de som eba eba é uma bela máquina já uma mini máquina diversão um bom equilíbrio e um carro fácil de lidar de utilizar no dia a dia sempre gostei dos john cooper works grandes likes partilhas comentários sigam-me no meu site barro do blog jmr.vd página facebook e instagram e não se esqueçam de subscrever o canal já sabem que é o melhor que fazem sempre e aí e aí se aqui